Irmão Bom, nós estamos aqui, agora nós vamos mostrar para vocês aqui o pessoal que não para, o pessoal doido, 24 horas. Quando eu falo 24 horas é porque daqui, desde que eles chegaram ontem até agora não dormiram, estão aqui curtindo aqui com a gente aqui, tá? E trouxeram também o mascote que teve o problema de coluna, né mascote? O mascote teve o problema de coluna, não podia vir, mas veio porque faz parte da turma dessa união toda aqui, esse pessoal fabuloso do Rio de Janeiro, tá? Então está aqui o Nico. A gente trouxe o velhinho porque não pode faltar, estava ruim e a gente trouxe amarrado. Esse aqui é o Cachula, né? Então, ô Cachula, cadê o teu caraque, Cachula? Meu caraque não veio, não veio porque eu não posso remar. Se pudesse remar, estaria aqui com certeza. Quanto tempo de remo, Cachula? Um ano e meio mais ou menos. Tá aí, começou um ano e meio. E curte, hein? Ah, curto bastante. Não perco um, um evento eu não perco. Só mesmo se eu estiver em cima numa cama mesmo pra você poder levantar. Mas se puder, eu estou nela. Tá aí, pessoal, tá? O que nós estamos mostrando pra vocês é a união do povo, a união do pessoal, que sempre estão curtindo aniversário, festas e tudo tal, e não deixa o pessoal doente pra trás. O pessoal acompanha sempre vocês. Com certeza. Você pode estar longe, muito longe sim, mas pode amar sim, por você perto de mim, e o meu coração te amando. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.